Que a pegada é essa, é a imagem e ação, filhos, mais um review na motosprint, hein? Claro, nesse calor você achou o que? Jaquetas verão. Essa aqui chegou, se você acompanha o Instagram, você viu, eu fico louco quando chegar o clássico que veste muito bem. Revit, acompanha o review, filhos! Antes de continuar o review, queria mostrar outra novidade que chegou para refrescar. Isso é sem leitura, tá vendo esse colete aqui, ó? Esse colete aqui da Revit, tem um modelo que eu estou vestindo e o da jaqueta que eu vou mostrar também. Seguinte, você joga água nele, molha, torce, tira o excesso e veste. Abaixa a temperatura corporal até 6 graus. Esse modelo aqui você pode usar dentro da jaqueta, dentro do macacão, como você quiser. E tem um modelo para jaqueta Revit. Inclusive aqui na imagem sou eu, tá? Isso aqui é sem Photoshop, depois que eu fui na clínica de museamento. Queria agradecer a sua... Bom, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Bom, aqui é a jaqueta, sem o colete. Ele encaixa aqui. Já deixei uma montada com o colete. Olha como ele fica. Então, acopla pelo zíper. Esse é o modelo interno para a jaqueta Revit. Lembrando que vai depender da temperatura da água que você usar para refrescar. Jogue água, tá? Não vai inventar outra coisa, é água. Então, uma água mais gelada vai atuar de uma forma, água natural de uma outra forma. Mas ele fala que até 6 horas de refrescância. Inclusive, se você quiser usar em outra jaqueta, também pode. A Revit manda um zíper à parte, justamente para você costurar ele na jaqueta. Então, o colete acaba se tornando universal, igual o outro que você usa como se fosse uma segunda pele. Vamos comentar um pouco da jaqueta e seus detalhes. Como você pode ver, é um poliéster, cordura. Eu sempre falo cordura, que é como a gente relembra, mas é poliéster. Tecido aqui frontal, airado, perfurado, pois é uma jaqueta verão. Igual na lateral das costelas, como o interno da parte dos braços. Dois bolsos frontais. Por ser uma jaqueta de verão, não é impermeável. Ajuste na cintura, por velcro. No pescoço, dois botões para ajustar. Um tecido de neoprene, fazendo o contorno de acabamento. E um poliéster tramado com tecido mesh, para deixar confortável aqui na região do pescoço. Você tem aqui duas borrachas na parte próximo ao ombro, que serve como um auxílio no reforço, para não deixar rasgar com facilidade, não mais frega. As proteções, tanto do ombro quanto do antebraço, são da Kinox, aprovada pela comunidade europeia. Refletivo na área do cotovelo, botão, fecho com zíper. Botão de ajuste na altura do bíceps. Vamos ao interno. Tecido mesh, já com o desenho e desenvolvido para a proteção C-Soft. Aqui ele recomenda o tamanho 4, então você vai comprar o tamanho 4, vai colocar aqui, acabou. Dois bolsos, um com zíper e um com velcro, para você guardar as suas coisas. Esse zíper você sabe que é para você acoplar com a calça, se você não tem a calça da marca Revit, ele já vem com um pedaço também para você costurar na outra calça. E vamos falar das costas. Bom, na parte das costas você pode ver o tecido também aerado aqui, onde fica o protetor, que você sabe que sua bastante. A costela também, então isso é legal, porque do mesmo jeito que entra bastante vento, sai, então acaba criando um túnel de vento interno e um resfriamento bacana para esse verão. O contorno do símbolo é refletivo, isso é legal, um detalhe, é um mimo, mas que acende bem. Revit na parte da cintura, e é isso. Bom, para você ver como veste, eu já estou vestindo ela desde o início do review, então essa aqui tem os detalhes florescentes, em amarelo, na cintura também, muito confortável, bastante mobilidade, jaqueta bonita, acinturada. Eu sou suspeito, eu gosto, como é que fica nas costas. Cachorro de bola, você ouviu essa moto passando? Passou um pouco rápido, né? Eu sei. Concluindo mais um review, jaqueta Revit Air Force, mais uma opção verão para vocês conhecerem, o preço está na tela. Então, é uma jaqueta muito interessante para esse calor que está fazendo, com suas proteções aprovadas pela comunidade europeia. Eu estou usando o tamanho S, que é Small, Smurf, Smegle, Smile, como você preferir. Eu tenho 1,75 de altura mole, com 77 quilos duro. Ou seja, eu preciso emagrecer, eu vou para 75 logo menos, fica tranquilo. Eu espero que você tenha gostado, e aguardo o próximo review, Moto Sprint. Férios.